Ana, que bom te encontrar aqui. Bom dia. Deu uma lida nos relatórios para a Renan de Porto? Eu acho que a gente tem uma grande oportunidade pela frente. Mas eu vou precisar da sua ajuda. Oracle, simule o tempo médio e a margem de lucro considerando o novo porto para o envio dos produtos. Considerando o porto alternativo, o tempo de entrega cairia pela metade. Se a gente mudar o nosso plano logístico para o novo porto, o prazo de entrega cai pela metade. Nossa margem de lucro sobe de 30% para 34% e o nosso faturamento sobe de 650% para 770 milhões. E quantas pessoas a gente precisaria contratar? Quantas pessoas teriam que ser contratadas para essa operação? 60 pessoas. E de acordo com o nosso programa de diversidade e com a ajuda da startup, a gente já tem um ganho de performance de até 33%. 33%? E como é que a gente está nesse processo? Oi, Ana. Sim? Tudo bem? Claro. Eu vou ver a lista de vagas e a gente começa a procurar essas pessoas agora mesmo. Oracle, cruza nossa base de candidatos com o arquivo lista de vagas. Oracle, atualize o número de candidatos pré-selecionados. 330 candidatos pré-selecionados até 7,54. E os custos? Você tem alguma ideia? Oracle, envia os custos e o pedido de aprovação para o bordo. Enviado. Excelente, Ana. Nos vemos na reunião. Até já. Até já. Até já. Tchau. Tchau.